É carinho, é carinho, ensina Temos que nos encontrar nessa reta final Jogos difíceis, mas nós vamos ter que fazer pontuação dentro da nossa casa Nós vamos ter que encontrar os pontos pra levar o barulho a praia de portadores Como acreditar? Como acreditar que esse cara derrotado, destruído emocionalmente Vai comandar uma reação do barulho no campeonato Sendo que foi ele que torce o barulho até aqui O aspecto positivo, que é essa gordura que tá nos mantendo ainda em sétimo Só Deus sabe como, diante do derretimento do time Mas que é o responsável também por não conter a derrocada E não me chamem isso de oscilação, viu? Oscilação é quando o desce e sobe, oscila A gente não oscilou, a gente derrocou, acabou O campeonato acabou, só não vem quem não quer pro barulho, acabou Olha a cara do cara Um cara que fala que não podemos se acostumar com a derrota Ele está acostumado E ele adotou o discurso de derrotado Eu falei isso semana passada O Bahia tomou 3x0 do São Paulo em casa E ele tava exaltando que o time teve garra Porra! E tava exaltando que o time deu sinais de reação Que a atuação foi boa Tomei 3 em casa Faltando ser rodado pro campeonato acabar O treinador Que tem uma história formidável no futebol Não questiona a história O Rogério Senna realmente é um mito do futebol O maior goleiro artilheiro da história Campeão de tudo lá no São Paulo Pô, tem estátua lá, se não tiver merece Né? Realmente ele não compactuou com a derrota Ele nunca foi um derrotado Ele se acostumou a ganhar A ter ambição Ia chutar o pau da barraca Quando o São Paulo tava mal Falava de diretoria Cumprir a briga com a imprensa Falava até de treinador Chegou a falar Enquanto o Ney Franca era técnico Ele falava Se eu tivesse poder realmente Que falam no São Paulo Eu tinha mandado ele embora Quer dizer, um cara que sempre mostrou Incômodo Insatisfação com perder Que sempre era um elemento motivador Do time não se entregar Teve um zagueiro do Bahia Reginaldo Cachorrão Jogou no Bahia em 2004 Era assessor de imprensa do Bahia Ele odiava o Rogério Senna Eu perguntei pra ele Por quê? Porra, velho A gente perdia o cara Escolhambava a gente Chegava no vestiário Mandava todo mundo pra casa do cacete Porra, você tava em mal fase O cara nem olhava pra mal essa cara O errado é Rogério Sim Eu não falei nada O Cachorrão Pra quem lembra Um zagueirão Jogou no Atlético Paranaense O cara de mal danado Cachorrão Porque ele era um pitbull Membro da Papão Em todo mundo Ele falou isso Eu falei É, porra, Rogério Sim Saco, né Eu tive que falar Falque O cara jogava no Bahia Jogou bem no Bahia Reginaldo Cachorrão Tempo de 2004 Jogou muito Um abraço pra ele Ele era esse cara Rogério Nunca jogou a toalha no São Paulo Como jogador Nunca Aqui no Bahia Sabe, ele foi definindo Judo com o time E eu acho também, velho Que não é possível, velho O Rogério é inteligente Ele deve ter visto Algumas coisas que ele falou Ele falou Porra, que merda que eu falei Não é possível Se bem que ele tá na Rogério Holandia, né Eu não sei como é a lógica Desse planeta É um país Uma cidade E um planeta É uma city Uma cidade Você tá tão espirituoso Você não tá mais espirituoso Tem uns superchats aqui Uns pics, velho Impagáveis Impagáveis O Rogério Acabou Tá destruído Que a hora dessa Era o cara fazer o quê, velho? Né? Se bem que Ele vai falar o quê também, né, velho? Nada que ele fala Nada que Rogério fala Nada Nada Dá pra aproveitar Nada E repare Pelo menos ele me eximei de falar do jogo Porque ele falou tudo realmente Ah, começou até bem Depois o time não sei o quê Falta confiança Pô É um ótimo comentarista Vem pra cá Posso vender pro Rogério Cênico ou não? O Rogério também não, né? Então, excelente comentarista Assim, agora tem que melhorar o ânimo, né, irmão? Você vê Dá pra botar a imagem dele aí, Hugo? Por favor Só pra gente ver Expressão corporal De Rogério Sabe? E assim, a fala pra dentro, né? Não tem altivez pra falar Nem ele consegue mais defender o trabalho E aí vem Ferran Soriano me dizer Que isso é padrão guardiola Porra Eu vivo sempre No mundo da lua Ou na Rogério Holândia, né? Olha a expressão corporal do cidadão, velho Olha pra isso aí Paz e Pelo Superchete Pelo Superchete Inscreva-se aqui no canal Tô tentando chegar a 70 mil Eu não consigo Como é que esse debacle do baeco Com essa queda Com esse bundamolismo Pessoal Como é que é um burro? Vem cá, velho Não tem com essa caveira de burro Chamada bundamolismo no Bahia Vem que não sai, velho Vem pra ir, velho Vem pra ir Mas tem ele Tem ele na coletiva mesmo Em viva a voz? Veja lá É melhor Ah, o que você botou aí De pouco? Qual que é o momento aí? Então assim Rogério Porra Só quem tá na Rogério Holândia E quem tá em Manchester Preocupada com o Manchester City Né, Soriano? É que tem um assinte De comparar esse trabalho Com o de Guadalupe E acreditar nisso E repare Ano que vem Vamos lá Eu já tô pensando no próximo ano Que o Bahia contraste Um goleiro melhor que o Marcio Felipe Que o Bahia não tem que contar Com o David Duarte Pô, velho E essa justificativa, velho Dá altura, brother Pra escalar os caras, velho Que eu tive que ouvir o ano inteiro Você lembra, Hugo? O ano inteiro Vem cá Por que é verdade titular? Porque é a estatura Porque o meio de campo é baixo Né? Aí David Duarte Aí David Duarte entrou Pra não tomar gol de bola parada Que porra foi que aconteceu? Sabe? Nada justifica, velho Nada justifica Ó pra aí, ó pra aí Ó pra aí, brother Sabe? Deixa rolando Deixa rolando assim, áudio Olhando pra baixo Sabe? Aquela coisa assim Acuado, velho Não tem mais o que falar Não tem mais o que fazer Sabe? Ele tá assim Vou reconhecer uma coisa aqui Ele tá sendo educado Tá sendo solista Tá respondendo tudo Né? Não tá chutando o pau da barraca Né? Até parou de ser arrogante Não tem mais estofo Pra ser arrogante Né? Pedir lá Se disponibilizou Responder mais perguntas O cara tá mostrando Pelo menos educação Contra o emocional Nas câmeras, né? Então isso tem que ser louvado Imagina se fosse Renato do Paiva Na coletiva dessa Depois de tanto tempo Sabe? Sem ganhar E com o lastro, né? De ter levado o Bahia Pra colheira no campeonato Porra, tava Jogando microfone, gente Barado Mão na liga Ele tinha Raído de dente Na cabeça Né? Então pelo menos isso, né? Mas não dá Aí, pá Ah, o time começou bem Mas perdeu a confiança Porra, véi Você não faz nada Pra combater isso É de hoje Que o time perdeu a confiança E você vê, né? Ele, assim Ele é bom comentarista Ele falou assim Pô, a gente Em outras palavras Não sei Se você lembrar exatamente O que ele falou Ele basicamente disse Pô, é uma vergonha Perder pra juventude Não foi isso? Em outras palavras, claro Né? Então assim Ele é um cara que tem A lucidez de ler o jogo Mas ele não consegue reagir ao jogo Ele não consegue Ele não consegue Ele não consegue E os caras não respondem Né? Fala mais o que dessa coletiva aí Ah, me diga Eu esqueci alguma coisa? Teve Porque você sabe Que eu vi a coletiva Numa situação, né? Meio complicada Suando frio Ele assumiu, né? Que o Bahia já não faz mais parte do G6 A briga Evidentemente Isso é bom Sério? Jura? É, essa altura do campeonato Peraí, peraí Jura? É Ainda bem que ele caiu na real disso Só que o campeonato que ele disse Que a gente tá concorrendo A gente já ficou pra trás E o Cruzeiro já passou E o Corinthians tá vindo aí Eu acho que só o Vasco Que não passa a gente Porque também o Vasco Não passa ninguém O Cruzeiro já passou E o Corinthians tá vindo aí Dadá, você não acha Que as perguntas Da Coletiva Rogério Deixam ele na zona de conforto? Salmo outro Ninguém questiona o trabalho dele Tanto No Ponteg Quanto o Anímico Ele acha capaz De ser treinador Para o projeto Que o Bahia imagina? Rapaz, assim O que... Assim Nessas coletivas fora A gente não pode esperar nada Que não venha De pouco de Uri Porque os caras Não acompanham a gente Os caras tão ali Pra fazer média Com o treinador Tem um monte de gente Que é fã de Rogério Tá ali, sabe? Pô, tô na frente do mito Tão ali pra tirar uma foto depois É pra justificar a entrada No ambiente da coletiva Faz uma pergunta Babaca Mas assim O que talvez você senta falta John E aí não condena os colegas É ênfase Porque repare Ali na coletiva Você não tá pra emparedar o cara Você tem que perguntar com educação Agora você tem que fazer As perguntas corretas A Barona fez uma pergunta boa Incômoda na coletiva passada Eu não sei o que foi Ele perguntou Acho que foi A avaliação do trabalho Alguma coisa desse tipo E o Uri sempre faz Perguntas contundentes A melhor pergunta De coletiva desse ano Foi a de Uri Santana Não sei se foi aqui Ou se foi fora Que ele Ele destrói Um argumento Que sempre foi utilizado Por Rogério Sende Pô, quando tava mal Aliás, quando perdia Quer dizer, continua perdendo Mas agora ele não usa mais esse argumento Agora ele inverteu o argumento É uma loucura É Rogério Holândia É Rogério Holândia É a lógica do Rogério Holândia A gente tem que tentar entender Como é a lógica desse lugar Essa city, né, Hugo Santana Porque o Uri perguntou assim Ô Rogério Quando o time não tava Quando o time não tinha tempo pra treinar Você dizia que um dos motivos de perder Era a falta de treino Agora que o time Tem tempo pra treinar O desempenho caiu Aí o Rogério se embananou todo Tá Falou Ah, não, mas é porque Agora também os outros times Tem tempo pra treinar Porra, velho Sempre é outro time, né Aí você vê Mais esse Você lembra que eu pedi pra você fazer Um comparativo das declarações Bate essa Lembra que ele sempre exaltava os adversários Não, porque a gente perdeu Porque o fulano não é assim Porque o time é tá Porque a gente tá jogando sozinho Né Um discurso que era até repetido Pelo próprio jogador E o Everaldo um dia falou isso Viria a miséria aqui com ele Aí agora Ele desqualifica os adversários No diagnóstico O time dele tá jogando zorra nenhuma Ele tá perdido, velho Tá perdido O Rogério tá perdido Vamos sobreviver só Até o final do campeonato 46 pontos Eu acho que a gente não vai fazer nem 50 Dizem que tá Perder pro juventude A gente ainda tem o Cuiabá ainda, né Cuiabá, Corinthians Atlético Paranaense Atlético de Goiás E Palmeiras Não na sala Quando távamos bem Tomamos o pau do Cuiabá em casa Tomamos o pau do Corinthians em casa E não conseguimos ver se vai ser o Atlético de Goiás Não é isso? É, a gente só fez 4 pontos Imagina agora o que a gente vai fazer com a gente O Cuiabá hoje empatou com o Botafogo Lá no Engenho É, 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 é o Cuiabá Tchau, tchau.